Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabos você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a skin da Lexa. Todo mundo sabe que essa skin faz parte do passe de batalha, só que uma coisa que eu acho legal falar para vocês é que como dá para ver na tela, foi inspirada na concept do usuário chamado BVD. Tipo assim, só que não foi uma concept comum que ele postou no Reddit e tudo mais, como geralmente acontece. Na verdade, antes dessa temporada ser lançada, a Epic Games entrou em contato com esse usuário, com esse artista, para ele criar então uma skin do passe. E essa aqui foi então a primeira concept da Lexa, que já foi colocada de fato dentro do jogo. Ele até fez outro estilo dela, o estilo mais robótico, vou dizer assim, que ficou muito legal também. Só que eu não sei se vocês perceberam, não sei se é só impressão minha, mas eu achei a skin da concept muito mais bonita do que a skin de fato que foi colocada dentro do jogo. Bom, claro, não tem como copiar 100% a skin da concept, porque quando é feita a animação no Fortnite, não tem como ficar 100% perfeito. Só que mesmo assim, eu achei o desenho da concept muito bonito no jogo, fica um pouco mais esquisito. Mas, na minha opinião, a skin da Lexa continua sendo muito bacana, uma skin que faz parte desse passo de batalha. Mesmo assim, achei uma curiosidade interessante para comentar com vocês. Deixe aí embaixo nos comentários se você também acha que a skin da concept da Lexa ficou mais bonita do que a skin de fato colocada no jogo, ou se você tem uma opinião diferente, fica à vontade para comentar embaixo também. E, manos, um assunto que eu acho bem legal comentar, uma dica super interessante, é para você conseguir resolver as missões de caçada com muito mais facilidade. Eu vi essa dica num vídeo postado lá no Reddit, que o cara estava jogando modo duplas ou modo esquadrão, não sei muito bem, mas enfim. Ele nocauteou um oponente, e ele carregou esse oponente nocauteado até perto de um personagem, né, que a gente encontra vários aí pelo mapa. E ele aceitou, então, a missão de caçada do personagem. E eu não sei se nessas missões de caçada é 100% das vezes, mas geralmente é, é para você eliminar o oponente mais perto de você. E quando ele aceitou essa missão de caçada, deu para ele eliminar o próprio cara que estava nocauteado do lado dele, tá ligado? Que ele tinha carregado até do lado do personagem. Então, o que ele fez? Ele simplesmente, né, finalizou o cara nocauteado, e já resolveu a missão de caçada, e conseguiu, né, ouro muito fácil também aí na partida. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Sinceramente, eu achei uma parada bem interessante, então se você está precisando, né, completar missões de fazer caçadas, ou se você, né, está afim de completar caçadas somente aí na partida, você pode fazer dessa maneira. Eu não sei se é 100% das vezes que funciona, que a caçada, né, manda você matar o oponente que você nocauteou e você carregou até o lado aí do personagem, mas eu acredito que geralmente sim, já que a caçada geralmente manda você matar o oponente mais perto de você, tá ligado? Então, para quem não sabia, tem uma técnica bem interessante para você completar as caçadas muito mais fácil. E, mano, outro assunto que eu quero comentar é uma dica para você aplicar, digamos que, outra técnica da Double Pump aqui nessa temporada 5. Não é exatamente igual, né, como era antigamente a Double Pump, mesmo assim, achei uma técnica bem interessante que a galera descobriu e eu quero mostrar agora para vocês também. Eu vou entrar no jogo aqui e já volto. Olhem só, mano, já estou aqui dentro do jogo e para você fazer, você tem que comprar a arma do boneco de testes, tá? Ele pode ser encontrado aqui, onde eu estou, acima do parque agradável, ou ele também pode ser encontrado aqui nos carros compactos, perto da doca desleixada. Ele vai estar em um desses dois locais nessa partida, tá? No meu caso, ele está aqui, então eu vou conversar com ele e eu vou comprar a espingarda abatida da raridade exótica. Ela custa R$1.225, né, assim como toda arma exótica. Então eu vou comprar aqui, comprar, beleza, comprei. Agora, então, eu pego ela. Enfim, o cara veio atrás de mim, tive que matar ele. E para você fazer, mano, você tem que ter primeiramente uma espingarda tática aqui na sua mochila. Eu estou com a espingarda tática verde, se você encontrar uma azul, melhor ainda. E como dá para ver, essa espingarda abatida, ela não tem aquele delay quando você troca para outra espingarda. Vou dar um tiro, vou trocar e dar outro tiro bem rapidinho, como se fosse mesmo a Double Pump lá de antigamente. Só que um detalhe, essa espingarda, ela te joga para trás, se eu der o tiro pulando ou correndo. Por exemplo, vou dar um tiro aqui no cara, eu sou jogado para trás. Então, se você for fazer essa técnica, utilizando a espingarda aqui correndo, vou dar um tiro, trocar e dar outro tiro, esse tiro de tática vai causar pouco dano, porque você vai ter se afastado do seu oponente por conta do tiro aqui da espingarda abatida, tá ligado? Então, se você não quer ser jogado para trás, como eu acabei de mostrar para vocês, você fica agachado. Se eu ficar agachado, essa espingarda não me joga para trás. Então, por exemplo, tem um oponente que não é frente, eu estou agachado esperando ele, ele passa na minha frente, dou um tiro, troco e dou outro tiro, e rapidamente eu consigo finalizá-lo, ficando agachado, como eu mostrei para vocês, essa espingarda não te joga para trás. Se você ficar caminhando, correndo, ela vai te jogar para trás, mesmo assim, dependendo da sua situação, ela te joga um pouco menos para trás, você pode causar bastante dano com o tiro da espingarda tática também. Mesmo assim, achei uma técnica bem interessante para mostrar para vocês, claro, primeiramente, você tem que ter essa espingarda aqui na sua mochila, da raridade exótica, que você só compra com boneco de testes, aqui na minha partida, ele ficou aqui em cima do parque agradável, mas ele pode ser encontrado também lá nos carros compactos, então você compra essa arma dele, tem uma espingarda tática na mochila, e você consegue fazer essa técnica aqui da double pump, entre aspas, nessa temporada que eu mostrei para vocês, dá o tiro, troca, dá outro tiro, dá para fazer até 4 tiros seguidos, essa espingarda só tem 2 balas no pente, então depois de 4 tiros, 2 com cada espingarda, você tem que recarregar, mesmo assim, como deu para ver, já causa bastante dano, aqui você tirando perto do seu oponente, achei uma dica realmente bem interessante, para se mostrar aqui no vídeo para vocês. Mudando agora de assunto, rapaziada, eu quero falar do evento de Natal, o Natal está muito perto, então claro, o evento está prestes a começar, nessa semana não teve nenhuma atualização, o que é esperado, já que na semana passada, teve o lançamento dessa temporada, mas o que tudo indica, a atualização massiva 15.10, a que vai trazer o evento de Natal para o Fortnite, nesse ano, vai acontecer já na próxima semana, como dá para ver na tela, o lobby do jogo de Natal, foi atualizado, de acordo com os leakers, aí na atualização do lançamento, dessa temporada, ou seja, esse lobby, já está muito perto, de ser colocado novamente, aí dentro do jogo, e tipo assim, muitas pessoas estão falando, que o evento vai começar, somente na outra semana ainda, aquela do dia 22, 23, mas eu acho pouco provável, porque o evento de Natal, geralmente começa, uns 10 dias antes do Natal, de fato, tá ligado, e se começar ali no dia 22, 23, vai estar muito perto, né, da data oficial do Natal, então eu acho que sim, na próxima semana, já vai ter atualização massiva 15.10, por enquanto, claro, nada confirmado, se tiver algumas informações, a respeito do evento de Natal, eu atualizo vocês por aqui, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários, o que você achou dos assuntos, que eu falei aqui, e claro, se você gostou do vídeo, deixa o like maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, nessa técnica de completar, aí as caçadas, muito mais fácil, e também de fazer a double pump, entre aspas, nessa temporada 5, do capítulo 2, que eu mostrei para vocês, então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e eu fui!